Dicas Comunicações. Não sou eu, somos nós. Especialistas afirmam, e a ciência comprova, que o uso da máscara diminui muito a possibilidade de transmissão do vírus entre as pessoas. Então, gente, todo mundo usando máscara. Eu me protejo, eu protejo você e você me protege. Simples assim. Grande parte das cidades brasileiras já começaram a voltar às atividades normais de trabalho e lazer. E, claro, os transportes públicos voltam a ficar mais cheios. Por isso, a máscara se faz necessária. Mas tem que usar de forma correta. Se não, não adianta nada. Escuta só as dicas que o SEBS tem pra você. A máscara tem que cobrir a boca e o nariz. Deve ser de tecido grosso. Não deve ser usado o dia todo. Você deve levar mais de uma na mochila ou na bolsa e dentro de um saquinho limpo. Troque assim que perceber que ela está ficando úmida. E ela fica úmida, gente. Quando falamos, emitimos gotículas que vão umedecendo o tecido. E aí é que mora o perigo de contaminação pelo novo coronavírus. E lembre-se, um saquinho pras máscaras limpas e outro pras já usadas, tá? Se precisar tirar a máscara, por exemplo, pra comer, não toque na parte da frente. E tire pelas alças que ficam atrás das orelhas. E não coloque a máscara no bolso, não. Coloque dentro de um saquinho, de preferência, de plástico. Depois guarde na bolsa ou na mochila. Ou jogue no lixo, caso seja descartável. E antes de pegar os alimentos, lave as mãos com água e sabão. Quando acabar de comer, coloque outra máscara limpinha, tá? Nem pensar em pegar a máscara usada. E principalmente, não coloque a máscara no pescoço, deixando o nariz e a boca de fora. Isso pode dar a sensação que você está seguro. Mas é bom saber, não está não. Quando chegar em casa, lave a máscara com água e sabão. Se for descartável, quando jogar no lixo, jogue dentro de um saquinho. Isso é importante, pra proteger do vírus, que irá manipular o lixo depois. Como o lixeiro e o catador. E lembre-se, o uso da máscara é fundamental. Mas manter a distância entre as pessoas, não tocar olhos, nariz e boca. E lavar sempre as mãos com água e sabão. Ajudam a manter o novo coronavírus longe de você. Se puder, fique em casa. Cuide de você, das crianças e dos idosos. Não sou eu, somos nós. ComunicaSUS é uma produção do Criar Brasil. Realização do SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Com apoio médico internacional.